Tá, eu já vi aqui, ó. Mais importante é você. Não, o importante é você, que é o nosso convidado de hoje. Nosso grande presidente da Ibracó tá aqui, Joaquim Mendanha. Vicky tá aqui com a gente. Nosso amigo Américo da Bradesco tá aqui com a gente. Deniso Bueno tá aqui, que faz matérias incríveis aqui, inspiradas nesse nosso bate-papo. Deniso, aqui uma gratidão pelo você ter propagado tanto essa agenda da Paissana. Nosso amigo Bélio Reis, que fica preocupado com a foto. Cássio, eu queria lhe agradecer profundamente de poder tê-lo aqui conosco hoje. Estimulando a sua trajetória, pelo menos é dos últimos 30 anos nessa nossa indústria. Acho que você hoje, liderando o Ibracópolis Brasil, tem uma visão global do que a gente tá vivendo. O Ibracópolis Brasil, né? Ele tem unidades em outros países. E a gente tá fazendo esse encontro aqui com o propósito de inspirar as pessoas a enfrentarem o desafio que a cada dia se renova na nossa frente, né? Estamos vivendo um momento uma pandemia jamais imaginada pela raça humana e somos uma indústria privilegiada, né? Somos com a rápida digitalização, conseguimos ir pro home office mais rápido do que a maioria das outras atividades. E a gente quer poder ouvir de você um pouco. Primeiro, como é que foi pro IRB? você recém-chegado no IRB e encontrar pela frente uma mudança de cenário como essa na parte do que se refere aos colaboradores, à organização interna. Conta pra gente um pouquinho como foi esse susto. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Gustavo. Antes de mais nada, queria te agradecer pela oportunidade e a toda a tua audiência aqui no Instagram. Você me fez, você me obrigou a abrir uma conta. Esse é o quinto, é o quinto, viu? Esse é o quinto. É, é, é. Com toda a recomendação que a gente tinha das outras companhias em função do posto, a gente evitava pra não ter problemas, né? Internamente. Mas de toda maneira, é uma forma de se comunicar e estar aqui principalmente nessa época. Eu uso muito pouco, aliás, eu sei que eu tô no do CQSS. O meu Instagram pessoal é só pra stalkear os meus filhos, pra saber o que eles andam passeando e vendo. antes deles apagarem. Mas é uma base que tem essa tecnologia que funciona bem e que tem muitos corretores. Nós crescemos aqui 5 mil usuários desde que começou a crise. Nós temos hoje 20 mil pessoas. Puxa, que bacana. Bom, deixa eu te falar. Bom, os meus funcionários eu só conheço virtualmente com exceção de uns 10. Não passam, não passam de duas mãos, não é? Do pessoal da companhia que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Praticamente o resto todo da companhia a gente acabou se conhecendo, vem se conhecendo virtualmente. Porque logo depois que eu cheguei na companhia a gente teve, foi uma das primeiras decisões que passou por mim, eu ainda não nomeado, o que fazemos? Aderimos ou não a deixar o pessoal em casa, não é? Sem pestanejar, eu disse, gente, olha, vamos organizar isso da seguinte maneira, não é? Deixamos o pessoal em casa e montamos núcleos de revezamento em algumas funções e outras que não dá para parar, como é fechamento de balanço, toda a contabilidade, como é que você vai fazer isso daí de casa? com uma contabilidade, por exemplo, o pessoal vem, poderia vir em critério de revezamento, se não for em critério de revezamento, a companhia paga o transporte ou o pessoal vem com o carro e a gente paga o combustível ou o pessoal vende o Uber, enfim, vamos facilitar a vida para que a companhia funcione. E imediatamente a companhia reagiu a isso positivamente e eu diria para você que eu acho que é o que está acontecendo também com você, que venho trabalhando muito mais remotamente do que se estivesse lá presencialmente. De toda maneira é uma companhia muito organizada, então isso facilita muito, ou seja, os processos são bem organizados, é uma companhia, o Uber é uma companhia que tem um corpo funcional de primeira, especial na área de negócio, na área de underwriting. Então é um prazer você ver, você chegar em uma companhia e ver uma equipe jovem, uma equipe jovem que eu digo é jovem com a idade do Farias. Hoje eu falo com o Lucas, o Lucas é um parceiro da inovação, ele está no comitê, ele e Farias, que são duas eras do IRB distintas, e muito legal isso, eu sou da casa do IRB, tive o privilégio de ser um corretor independente, é seguro na época da flexibilização do monopólio, tenho um extremo amor pela marca, já conversei com você sobre isso, e fico muito feliz de você poder estar vendo dessa forma, companhia jovem, o senhor faria com o seu espírito jovem lá com a gente. Farias com 68 anos, continua jovem, como tem o Lucas com 20 e poucos anos, que é um talento da companhia, com certeza é um cara que pode ser um high flyer da empresa e pode chegar a postos muito elevados nela. Então, este lado, realmente, vendo essa coisa, a gente sente um grande prazer de estar numa instituição tão bacana, que representa o seguro brasileiro, o senhor IRB é a representação do seguro brasileiro nos seus 81 anos, a gente fez 81 anos há uma semana atrás, na sexta da semana passada, então, de fato, é um desafio bacana, é um momento bacana, é um momento de exceção, em que eu venho me adaptando, não com muita dificuldade a trabalhar remotamente, porque antes eu tinha nove países e coordinados ali, então, eu tinha que trabalhar remoto. Eu tenho assistido muito aqui em casa, o que mudou é que eu sempre trabalhei viajando, tenho estrutura boa aqui de home office, mas eu nunca trabalhei em casa com todo mundo em casa. Então, as duas primeiras semanas foram diferentes para mim nesse sentido. O IRB ainda tem escritório, desculpe, você aprendeu, eu quero saber que você aprendeu muito mais interessante do que a fala. Eu aprendi, cara, que eu tenho um assessor aqui para trabalhar comigo, que faz minha vida uma maravilha. Eu estou vendo, Não, 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 não é o Gil, é o meu cachorrinho, daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Cara, é a melhor experiência que eu tive nos últimos anos, de poder estar trabalhando e de repente parar e pegar o bichinho aqui, bater um papo e colocar ele nas vídeos, está aqui, tem mais um para dar palpite aí no assunto. É um agracinho o cachorrinho, não é? E também bacana... O IRB tem escritório fora do Brasil? A gente tem uma representação grande na Argentina, não é? Nós temos representantes em vários países da América Latina, além da Argentina. Eu tenho escritório em Londres, na época que eu trabalhava com o resto de segurança, ainda tem unidade em Londres? Tem uma unidade em Londres ainda, não é? E vamos reativar essa unidade a curto prazo para operar grande parte da área internacional. Essa é uma das ideias que foi colocada na administração anterior e por aí há, inclusive, passam alguns procedimentos que foram tomados no ano passado e também temos um projeto de disputar um pedaço do resseguro latino-americano que não passa por aqui, que não passa pelo Brasil, que não passa pelos países da América Latina, mas que trafega para Londres, especialmente para Londres, via Miami. Então, no futuro, a gente pretende ter uma representação, só uma representação, para disputar esses 3 bilhões de dólares que foi via Miami. Eu conheci o Lucas num projeto, nós fazíamos um evento de inovação em seguros, no Generali, quando você era o líder internacional e foi um dos quatro assinadores e uma parte importante do projeto que a gente estava desenhando passava por tornar o Ivi mais presente na América Latina e a gente percebe como o Miami é a capital latã, né? Eu tive, eu mori, passei 5 meses e meio ano passado nos Estados Unidos, fiquei indo e vindo, mas basicamente lá recebi uma proposta de trabalho interessante para replicar o CQCS na América Latina, mas sempre com base em Miami. Então, acho que esse desafio de pegar esse quinhão da América Latina de Londres vai fazer mais sentido, com certeza. É, com certeza. E depois a gente tem alguns benefícios fiscais para fazer isso também, então é no-brainer de não utilizar Londres, quer seja via Miami ou quer seja diretamente. Um pouco, mas... Principalmente pela parte internacional. Sobre a ótica do resseguro nesse momento que a gente está vivendo, irmão. É um momento super interessante, Gustavo. Eu... Talvez pela minha origem, não muito... Sem ser abastada de forma nenhuma, eu aprendi desde muito cedo que nas crises, qualquer que sejam elas, existe a semente da oportunidade. Toda crise traz dentro de si a semente da sua solução, a semente daquilo que a tornará relativamente ridícula com o tempo. e o grande desafio de fato não é? O grande desafio de fato é você ter a persistência, a disciplina e a determinação de ir buscar no âmado da crise aquilo que é a solução ou soluções para os cases que você tem à mão. Entendeu? Eu relaciono isso muito com a minha história pessoal e uma das coisas que conheciou muito a minha história pessoal foi desde cedo ter lido a história do povo hebreu, apesar de eu não ser judeu. Tenho uma grande apreciação pela história daquele povo. É uma história de sobrevivência de crise após crise. Então, desde as ruas de São Paulo, quando eu era catador de papel aos oito anos de idade, ou vendedor de limão, ou frentista disposto aos onze anos, ou trabalhava numa corretora de seguro aos treze, ou o office boy de uma seguradora que hoje está aí no Nordeste aos quatorze, eu fiz toda a minha carreira baseado na exceção. Então, eu fui moldando o meu perfil ao longo da vida para ser um cara de administração de crises, porque administrar turnarounds e startups é tentar, o turnarounds é tentar sair de uma crise, conduzir as coisas para fora de uma crise. As startups é querer mudar o status quo de A para B, criando alguma coisa nova. Então, aliás, eu sou cível para essas duas coisas, como empresário, como administrador, eu não sirvo para manter a empresa. Eu já vi isso de você algumas vezes, você já me contou de algumas vezes, nós nos encontramos, eu me lembro quando você recebeu o seu título de Estadão Soteropolitano e graças a você acabei sendo convidado e também recebi o meu. Esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida. Eu fui a Bahia no Paraguai e virei Bahia no Honorário, a diferença que vem na minha vida é que eu nasci em São Paulo e fico criado aqui, fiz o caminho inverso que você fez. Então, eu poderia falar de todos os problemas que eu vejo nesse momento como desafio para atividades seguras e resseguradoras. Mas eu também posso falar das oportunidades. Eu acho que falar dos problemas, eu acho que todo mundo vai chegar mais ou menos à mesma conclusão. Ou seja, nós temos um grande desafio, todas as seguradoras e os resseguradores têm um grande desafio que é o contas a receber, quem é capaz de dizer o que vai acontecer com o contas a receber. Quem é capaz de dizer o que vai acontecer com o achatamento dos investimentos, com o fruto da recessão? Quem é capaz de dizer qual é o impacto que vai ter na indústria as taxas de juros minimizadas ou as taxas de juros apertadas, pelo menos no curto prazo, curto e médio prazo, ou com a concorrência que vai fazer as economias mais desenvolvidas no que diz a taxa de câmbio. E as oportunidades? Eu gostaria de quando você falou de oportunidades, você tocou onde eu gosto. Poderia levar um monte de coisa dessa. O que eu tenho gastado ou investido, não é gastar, investido do meu tempo, se você perguntar como estão sendo os seus primeiros dias de IBE, dá a impressão que eu já estou no IBE há anos, essa é a primeira coisa. Mas eu tenho procurado de forma muito disciplinada a ter algo em torno de 60%, 70% pensando na crise e algo em torno de 30%, 40%, 30%, 35% religiosamente por semana pensando nas oportunidades. E tem um monte de oportunidade aí. Ou seja, uma das oportunidades que se pensa sempre, e aí com cabeça de empresa multinacional, é que em momentos como este, as matrizes tendem a focar no seu mercado-chave. Então, ela tende a se encolher até que passe, até que ela consiga ver um pouco melhor. E é um momento de oportunidade para os locais, para os regionais. Então, a minha maior preocupação é, de fato, dentro da arena competitiva, são com os regionais, não com os globais neste momento. Uma outra coisa que a gente vê, que a gente está discutindo nesse momento como uma oportunidade, a economia tem alguns bilhões de reais parados em depósitos judiciais. Como é que a gente toca o governo para criar mais negócios? Está bem aquecido. O pessoal está aquecido, falando com o João Neto da Potência hoje. Vi uma matéria com o cara da BMG. Eu estou meio à frente ali. Eu não quis aparecer naquela matéria, mas no grupo de trabalho, quem começou a fazer esse movimento foi eu e o cara da BMG, eu e o Jorge, que é muito meu amigo. Vamos tentar montar alguma coisa aí que possa beneficiar... Gerar liquidez, né? E, na verdade, não é beneficiar... Não é beneficiar... Não é beneficiar o IRB no negócio, mas é beneficiar todas as seguradoras que operam nesse negócio e aquelas que queiram vir a operar. Além de beneficiar, quem? Quem vai resgatar ou quem vai poder tomar um crédito ou quem vai poder... Liberar o recurso que está retido... Eu tenho ainda... É. Ou liberar uma linha tendo aquele recurso como colateral, entendeu? É, como garantia. Então, a gente começou a falar isso em duas semanas e é interessantíssimo o vulto... De ontem para hoje eu vi esse assunto umas oito vezes. Ou seja, hoje está... Hoje está no barco a CNSEG, está no barco a SPE, está no barco a SUSETE. A SUSETE, aliás, tem dado um apoio brutal. É função do Ministério da Economia garantir para a gente liquidez nessa hora, né? O Brasil é uma cidade de liquidez. Esse seguro pode ajudar. E, sem dúvida, sem dúvida, se a gente não encontrar uma solução que ajude também os pequenos depósitos judiciais, a gente não vai estar fazendo o nosso papel. Porque não é só a grande empresa que tem lá milhões em depósitos judiciais, mas também o pequeno empregador, a média empresa... E que não é só nesse dinheiro que está fazendo uma falta enorme para ele. É. Se a gente não conseguir moldar o mercado no sentido de fazer uma operação totalmente certificada que tenha muito pouco papel, não é? A toque de caixa, ou seja, em barco da B3... A B3 está muito próxima da gente aqui. A B3 está quase sem processo e está trabalhando muito de novo para a B3. E junto com os demais resseguradores e com os seguradores que venham ou que estejam operando na linha de frente, ou seja, tem que ser uma operação conjunta que faça o sistema de seguros funcionar entre seguro colateral dado por quem toma, por quem resgata ou quem toma o crédito relativo ao depósito judicial, o ressegurador dando solvência às seguradoras na parte do risco que lhe couber e as retrocessionárias funcionando também tomando parte do risco. Ou seja, é um risco muito baixo colocado em perspectiva se a gente fizer a análise do crédito adequada e exigir o colateral dos clientes que tem os seus depósitos lá feitos de forma fundamentada. Não é sair distribuindo dinheiro. operação de crédito. Eu queria só tomar a liberdade e explicar para o pessoal algumas coisas para quem não conhece. Um, a segunda garantia judicial que existe exatamente para que se possa, em vez de deixar o dinheiro depositado no depósito judicial, pode ter um aposto de seguro. E a B3, a entidade que cuida da custódia de todas as ações da Bolsa de Valores, hoje eventualmente em alguns outros setores, como se fosse um cartório eletrônico e que foi autorizado, a SUSEP autorizou agora a emissão das apólices eletrônicas e a B3, se não me engano, se não é a única, é a primeira empresa a estar habilitada, certificada para fazer isso. E quem está trabalhando lá é Ícaro, que todo mundo foi palestrante do CQCS, Sustentão de Inovação, da SUSEP, então está fazendo um trabalho brilhante. Eu acho que esse é um upgrade tecnológico. Na hora que o mundo vira digital, todo mundo é empurrado, porque alguma coisa aconteceu com essa crise que a gente foi jogado no digital. Então a B3 vem como realmente um encontro de oportunidades para acelerar o processo, porque não adianta demorar prazos da velha economia para poder conseguir fazer essa mudança. Então vai ter que ser tudo dentro de uma agilidade que permita o recurso chegar na mão do empreendário a tempo de ele poder salvar o negócio dele ou investir para crescer na crise. Desculpe, era só para... Não, 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 não. É isso mesmo. É isso mesmo. Ótimo. Eu vejo também oportunidades. E aí vem uma reflexão que nós, como seguradores, resseguradores, corretores, ou seja, a reflexão que é para quem realmente o seguro deveria valer. nós pensamos, para as empresas, com certeza, para as grandes empresas, com certeza, para a classe média que tem um bom carro, com certeza, para a classe alta, talvez nem... Pode fazer alto seguro. Pode fazer alto seguro. Tem tanto patrimônio que não precise. É. É. Mas quem precisa realmente de seguro são as classes vulneráveis. É o que a gente está vendo agora. Você parou para pensar que se a gente conseguisse, dentro dos IPTUs de todas as cidades do país, algo como cinco reais por mês para montar um fundo de catástrofe natural, um fundo de catástrofe pandêmica, um fundo de qualquer coisa relacionado a isso, a gente não estaria nesse sufoco que a gente está passando. Aí eu me lembro do nosso grupo lá de micro seguro, quando a gente começou a mexer com isso na década de... na primeira década desse século, o René Garcia deu um apoio danado, depois o Armando colocou a bola em jogo e a gente conseguiu fazer alguma coisa. Mas o que a gente fez é nada perto daquilo que a gente ainda pode fazer. Deixa eu pegar uma carona aí. E você sabe que a primeira seguradora de incêndio do mundo, que se chamava Sunfire Office, ela nasceu do grande incêndio de Londres e foi quando se percebeu que o que queimou toda a City, São Miguel, o século XVI, por aí, e essa surgiu através do João João, essa é uma cidadã que dá um pouco de luz, principalmente para juntar um... Se tiver, o incêndio de Londres está protegido e ela explicou até, como eu sou na Cidade da outra Universidade, a sua, que vai estar com a semana e vem. Então, o princípio básico é a hora de achar a maneira de organizar toda a cidade dificuldades que antes a gente não imaginava. Isso está no cerne da nossa atividade. A Sunfire Office e... E isso é o que faz a nossa atividade nobre. O que faz a nossa atividade nobre é, de fato, atender as expectativas das classes já estabilizadas, mas é, primordialmente, dentro de uma visão de país em desenvolvimento de país emergente, é não deixar com que as classes que ganharam alguma coisa ao longo dos últimos 20, 30 anos voltem à penúria. e essa responsabilidade é nossa. Nós fazemos parte da solução, nós somos parte do problema. Mas a gente é parte da solução não ficando atrás da mesa escondido, é provendo soluções. Para que serve o cérebro desses underwriters fantásticos que nós temos na indústria? Para que serve o cérebro dos nossos vendedores fantásticos que temos na indústria? Se não for para a gente fazer o papel social que corresponde à nossa atividade. E isso não é filantropia, é ganhar dinheiro. Não estou falando de filantropia, não. Estou falando de gerar negócios. O negócio tem que ser rentável. Eu sempre falo dos figuros. O pessoal que estava reclamando do áudio, eu tirei o meu headphone que estava dando ruído, então eu vou sem ele por aqui. Parece que agora está ok. Rafa Cunha da Sul América lá de Recife está aqui dando ok. Mandou um abraço aqui para Cadu Sarkovic que mandou as mensagens. Henrique Júnior mandou um abração para você aqui. Então está uma turma boa aqui passando com a gente. Mas o que eu acho é que nesse tipo de solução é que nós temos experiência para poder modelar soluções que sejam ou criativas ou que tragam a nossa origem como essa ideia de poder ter uma maneira de poder juntar fazer o modelo que a Sunfire Office fez lá no século 16, 17. E o que eu acho legal muito que esteve aqui com a gente Hélio Kinochita na semana passada. E a crise é composta de duas letras no Japão e uma das letras é a oportunidade. Então eu gosto muito desse aprocho. E essa visão de que dentro da crise existe o germe da solução da mesma é como pensar no veneno da cobra. como que é feito a tida do veneno da cobra? Do próprio veneno. Então se a gente parar um pouquinho e pensar a gente vai ver que tem muita oportunidade quando você tem algum recurso quando você tem dentro desse recurso cérebros e vontade. Porque o maior recurso que existe na humanidade é a vontade. Isso vale para aqueles que já passaram por um processo de depressão pessoal sabe exatamente o que eu estou falando. A pior coisa que pode existir no ser humano é a perda de vontade. É o graças a Deus. É quando você deixa de sentir Deus. Quando você deixa de sentir Deus. Quando você deixa de ter vontade de levantar e ir fazer o teu trabalho o trabalho que você nasceu para fazer ou de ir lutar nem que seja de maneira desesperada eu tenho pegado muito eu posso dizer a você que eu fui como todos de certa forma atropelados mas desde o D0 dessa situação eu não parei de agir e tenho inspirado que a minha equipe faça o mesmo. Nós já lançamos quatro programas dos quais dois já morreram de lá para cá. A gente tem tido a oportunidade de ver coisas tão legais. Eu tenho que eu estou com três clientes novos engatilhados no meio da crise. No meio da crise. Coisas foram semeadas durante muito tempo quando eu olhava ninguém prestava atenção. Nosso evento de inovação que mudou de data agora para novembro ninguém sabe como vai ser o mundo fechamos três cotas e estamos fechando uma hoje. Depois o pessoal fala assim como é que você como é que você reage? Eu não reajo. Eu acredito que tudo tem laxo e tudo vai dar certo. posso sofrer na jornada faz parte do game senão eu não podia empreender. O risco faz parte do meu dia a dia. Mas está respirando focado praticando levar o jogo para frente que vai dar certo que vai passar está preparado para se ficar duro. Hoje estávamos com a corretora do Ceará com o Milo e ela falou como é que está e eu falei pode ficar muito pior mas depois de pior vai ficar melhor. O que você tem que fazer é se preparar para lidar com a diversidade não ficar chorando no canto não dar espaço para o que você trouxe agora que é a falta de vontade de lutar porque não cabe espaço principalmente se você trabalha com seguros nós somos digitais nós estamos mostrando que podemos atender remotamente o cliente quer o corretor de seguros o segurador quer o corretor de seguros o sistema que está de pé Cassio não é brincadeira não Cassio eu estou com filha de senhor para duas semanas para frente eu estou tendo a criar um outro programa para poder trazer todo mundo quer mostrar nós estamos firmes nós vamos conseguir e esse programa o CQCS a live do CQCS no Instagram em momentos de pandemia é para ratificar todo dia que a vibe é nós vamos conseguir e vamos sair melhores nessa experiência ou com mais ou com menos ganas vamos sair melhores eu posso dar um exemplo para você do que o meu corretor fez eu sempre tive corretor de seguro mesmo sendo segurador porque na hora do pepino eu pego o telefone ele vai resolver para mim ele que vai falar com a seguradora eu não vou precisar me expor eu pago o corretor para fazer esse trabalho para mim e sou feliz de pagá-lo para fazer esse trabalho para mim eu até vou fazer uma inconfidência sem autorização dele porque eu não combinei isso com ele meu corretor aí é o Antônio Azevedo de Salvador que é meu irmão amigo baiano cacete então o que que faz Antônio Azevedo no domingo o que que fez Antônio Azevedo na segunda da outra semana no meio da semana do Carnaval Cássio está começando esse negócio do Covid estou aqui estou aqui o que que é se estou aqui sou outro corretor eu não tenho nada para fazer de novo com ele eu não vou comprar carro eu não tenho casa nenhuma para comprar mas a simpatia do cara me mandar uma mensagem e dizer olha nesse período aqui corretor raiz e esse é o momento esse esse é o momento do corretor se eu pudesse falar alguma coisa estou aqui para aprender não para ensinar mas aproveita esse momento aproveita esse momento e chega mais perto de quem já está com você não é ele não vai comprar o carro agora mas daqui seis meses daqui um ano ele vai comprar um carro novo ele vai ter que comprar uma casa vai ter oportunidade provavelmente de mudar de casa vai ter que ou para pior ou para melhor mas ele vai precisar do seguro e esses momentos de crise como você falou da seguradora que você citou exemplo traz é o maior é o maior propagandista do seguro no mundo são as crises porque você pensa meu Deus nesse momento aqui quem está ouvindo pensar eu não tenho dinheiro para passar esses 60 dias como é que como é que é isso não é então os momentos de maior dificuldade são os momentos que a gente começa a pensar naquilo que a gente realmente estima porque a gente só valora o que a gente estima então a gente estima o carro então a gente valora o carro a gente estima a casa a gente valora a casa a gente estima a família então a gente valora a família e quando você valora você quer proteger o valor que ela tem de alguma maneira então uma das teses que eu tenho é que seguro tem sim a ver com renda nacional sim mas ele tem muito mais a ver ou tanto quanto a autoestima porque se você não tiver autoestima como é que você vai estimar o resto das coisas que estão próximas ou pessoas que estão próximas a você o processo mental do seguro ele começa a autoestima e a estima o outro eu acho que o seguro de vida vem aí com a nova vertente porque vai ser duro para muita gente mas não vai ser tão duro para todo mundo eu estou tendo a experiência aqui eu tenho duas empresas uma está crescendo o CQCS está crescendo em visitação em reputação em faturamento né e temos tentado prestar serviço para que os nossos clientes realmente nos olhem com o olhar diferenciado e eu tenho outra empresa que está no super impasse e a gente está super acelerando as duas né porque é uma questão de você lembrar primeiro ninguém sabe o que vai acontecer ninguém falar que sabe o que vai acontecer está chutando está chutando é mas eu diria para você que o que vai acontecer é muito pequeno perto do que já aconteceu tirando o problema econômico se a gente pensar microeconomicamente o que está acontecendo com o Covid para o setor de seguros se a gente fosse capaz de isolar o efeito macro que vem do macro influenciando o micro eu diria para vocês que é é é um puta do negócio não é porque criança faz seguro de vida não não faz criança tem seguro de vida não quem tem mais de 60 anos as seguradoras querem também não tem mas nos países envolvidos quem tem mais de 60 anos tem o que tem uma previdência e qual é a aposta da previdência nas rendas vitalícias é que se você é que você vai viver menos do que você imagina essa é a aposta do segurador que toma uma renda vitalícia né então a tendência é o idoso ele não tem seguro de vida mas ele tem fundo de pensão e por ter fundo de pensão o que vai acontecer para a seguradora ela vai se beneficiar porque quando o idoso morre as rendas geralmente no resto do mundo não são reversíveis isso ninguém vai falar isso ninguém vai falar no caso que a renda perda de vida alivia a despesa só uma parte azevedo também não tem instagram porque eu tenho certeza que ele não tem instagram mas júnior filho dele está aqui mandando um abraço para você está certo então só para deixar registrado o que eu acho sobre vida eu vou tomar pessoal o papo está tão bom tem 270 pessoas na sala não é pouca gente é um festão então a gente vamos conversar mais um pouco se o Cássio não se incomodar o Cadu também está aqui não, cara está uma maravilha então é o seguinte o Vita o Vita vai ter uma outra perspectiva para o consumidor de seguro né a possibilidade é um susto desse dá um sacode na sociedade né então gente que não dá valor no seguro de vida de ter uma proteção para a invalidez temporária ou coisa parecida sai dessa experiência mais atento e se for naquele lote de pessoas né que vão passar por essa experiência não necessariamente se descapitalizando com certeza serão clientes e lembre no Brasil a penetração do seguro de vida é muito pequena o residencial é ridículo então tem dever de casa para que não é para fazer para pegar essa maré vazia é isso aí e as seguradoras tem que e aí eu pensando como ressegurador puxa vida o ressegurador ele não existe para os grandes seguradores a não ser em grandes riscos né e olha lá porque a tendência dos grandes riscos é cada vez mais estar centralizada nos seguradores que tomam risco todo né o ressegurador ele deve voltar a fazer o papel que ele fazia na década de 60 e 70 de fomento né que é dar solvência é dar é dar solvência para os pequenos seguradores que precisam sobreviver e esse é o meu papel não é e fazer com que eles possam ir adiante com o trabalho deles regional ou nichado então quando eu vejo essa situação que está passando eu só vejo para mim de fato eu vejo dessa maneira eu vejo responsabilidade aliada com a autonomia que graças a Deus a vida lhe deu e aliada com a oportunidade de servir a quem realmente precisa através do instrumento que eu vivi a vida toda que eu tenho vivido a vida toda eu fico muito feliz né de poder ver essa cabeça né de fomento de suporte aos pequenos e médios seguradores do seguro raiz né na liderança da instituição como ele sabe Cássio eu acho que nesse momento o o a carteira se garantia uma carteira que precisa muito do receburo é a gente tem no Brasil algumas seguradoras que estão fazendo caminhos bonitos jornadas bonitas falei aqui mais cedo da potencial seguradora repito é um exemplo de de seguradora que está caminhando bem e eu acho que a gente vive nesse momento encontrando pessoas como você que estão focadas em em ver depois da ponte sabe em em se para pagar o preço para atravessar a tempestade para que do outro lado a gente possa colher os frutos né dessa perseverança dessa resiliência dessa força de de dia adiante eu acho que isso é muito legal 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 mesmo gratidão claro eu queria te fazer uma pergunta posso é o que que você me aconselharia a fazer eu aconselharia a fazer você fazer agora eu vou dar o conselho do meu amigo Arthur da Montaparques que eu tenho dado para muita gente eu faria como o chinês do circo eu ia pegar agora ia manter os pratinhos rodando tá onde tivesse trabalho coisa para fazer eu ia fazer né eu ia cuidar né então eu o que eu tenho feito agora eu tenho olhado para frente irmão eu tenho me repensado tentando me remodelar acredito na manhã acredito na minha força de trabalho tô impressionado com a capacidade de adaptação minha da minha família né tô na quinta semana de reclusão levando a sério porque aqui em casa a gente tá levando a sério a gente não tá saindo de casa mesmo não entra ninguém aqui mas eu realmente o que eu diria agora acredite e mantenha os pratinhos rodando agora eu lhe pergunto e você o que você diria eu acho que eu tenho ainda mais uma eu gostei dos pratinhos rodando isso é do caralho combina com a gente combina comigo fantástico tá bom da minha cadeira eu tô sentado hoje uma cadeira que representa 40% do resseguro da América Latina se você tivesse sentado nessa cadeira e tivesse um dia de cástio e esse dia servisse pra você tomar decisões importantes quais as três decisões ou as duas ou a uma que você priorizaria eu pensar o que eu sabia eu sou muito a favor do seguro raiz eu olharia para o IRB não como o maior ressegurador da América Latina eu olharia para o IRB como um instrumento de fomento que foi criado para impedir a vazão de divisas do país a entidade que mesmo enquanto monopolista nos seus últimos anos fez questão de se flexibilizar para possibilitar que corretores como eu pudessem trabalhar como corretor de resseguro independentemente eu já cheguei a ter mais inúmeras de apósitos de resseguro saúde porque eu sou o primeiro especialista no Brasil de resseguro saúde num ano eu tinha mais apósitos do que a Johnson do que a Marshall McLennan porque eu conseguisse tendo o IRB porque o IRB era um lugar para fazer seguro então se eu fosse tivesse no seu lugar hoje eu ia olhar para o IRB quanto mais próximo eu chegaria da operação de resseguro raiz raiz ok vamos lá respondendo a tua pergunta eu gostei dessa ideia de voltar para as bases não tentar reinventar a roda mas sim fazer a roda rodar como fazer os pratos girando acho que é vale tanto no pessoal como no lado empresarial bom se eu estivesse no teu lugar eu continuaria fazendo o que você está fazendo aqui esse daqui é um exemplo de não se entregar gratidão e tem uma coisa que é fantástica esse teu exemplo e desses amigos corretores que estão ouvindo a gente principalmente corretores é lembrar uma passagem de um dos grandes dos maiores empreendedores e vendedores que a história teve chamado Paulo de Tarso Paulo de Tarso um dia disse uma coisa fantástica ele disse assim Gustavo e essa frase é um lema na minha vida quando sou fraco então sou forte o que que Paulo quis dizer com essa frase tão antagônica não é quando eu sou capaz de reconhecer a minha fraqueza a minha debilidade o meu momento de ambiguidade eu faço o primeiro passo quando eu reconheço para retomar então essa reflexão do homem a respeito de si mesmo a respeito da sua vida da sua caminhada do seu destino mas prioritariamente do seu momento começa o processo de transformação começa o processo de transformação então me colocando no teu lugar o que que eu faria eu continuaria fazendo o que você está fazendo motivando gente olha nesse momento você tem sei lá 300 pessoas não sei quantas pessoas conectadas aqui é é é 1.200 1.200 pessoas 1.200 pessoas você está levando o que? Esperança e você acha que o universo não vai trazer isso de volta para você? está traz é claro que traz eu estou me sentindo como respeito de gratidão está aqui nosso amigo Flavinho mandando um abraço para a gente aqui é isso aí é tanta gente eu consigo me nutrir tanto Cássio dessa vontade de conectar pessoas e possibilitar que as pessoas se reencontrem se reconstruam eu tenho passado aqui um problema dificílimo esses dias porque eu estou trabalhando muito mais que eu combinado então eu queria ter tanta coisa eu estou criando mais um programa de tanto conteúdo bom que está caindo vai ser o CQCS Talk que vai ser em outra plataforma para falar sobre parte tributária soluções tecnológicas corretores que apareceu um corretor aqui que ele montou uma empresa de rastreamento que ele não conseguia fazer de caminhão em São José do Rio Preto ele foi estudando o assunto ele montou uma empresa de rastreamento primeiro para atender a carteira dele quando ele viu o negócio não funcionou tão bem começou a atender outros estados outras praças além de ter um negócio de seguro ele está podendo fazer a possibilidade de franquear a outros corretores que lá e isso adiante eu não achei tempo hoje para atender a 1h30 da tarde conforme combinado liguei as 4h da tarde vamos fazer uma matéria mas eu vou ter que achar um tempo porque tem uma coisa que me nutre muito Cássio é o serviço o serviço quem dá é quem ganha quem serve é quem tem que agradecer porque está podendo servir os meus filhos hoje a minha filha fez uma coisa linda não ia comentar numa live mas vou comentar eu fiz uma brincadeira com o meu filho eu tenho um pé de pimenta pegou a pimenta assim e falou eu comei essa pimenta eu falei ah mas nada você comeu eu te dou tanto meu filho meu filho adora uma grana ele adora o João vice-presidente da SEM ele está vendo a gente ele já sabe quem é Cássio a mãe já vai vir falar sobre o seu papo e aí ele falou assim e a minha filha ela é muito decidida muito focada no nome dela Lara ele falou mãe irmã meu pai vai dar tanto para quem comer essa pimenta ele falou assim e eu vou juntar ela falou assim se eu ganhar essa grana eu posso dar essa grana é sua mas tem que comer a pimenta que mais figado eu acho eu não comeria nem por essa grana me deu dez vezes isso me deu isso aí comeu aí o outro que é mais frouxo comeu também e ele pegou o dinheiro dele para juntar depois já passou o cara do picolé aqui na sala meu pai meu pai meu pai me dê tanto aí ele falou eu vou dar o dinheiro para o cara do picolé porque todo dia ele está passando aqui pai ele não está vendendo nada ela desceu correndo tomou uma bronca porque não queria esquecer de botar máscara e ela falou ela é digna para o vendedor do picolé ela voltou se sentindo tão especial bacana e eu e eu e eu é uma coisa maravilhosa eu acho que a gente tem que estar agora focado em servir se preparar se necessário for fazer supermercado para mais de uma família se ficar duro eu vou respirar eu vou cair para dentro como no jiu-jitsu que você pega um cara maior no surf que quebrou dela fora o homem foi feito para vencer suas batalhas está certo e eu queria te dizer o seguinte irmão grata a surpresa do nosso papo aqui nós vamos ser expulsos do instagram daqui a alguns minutos então eu queria te dizer que a gente conseguiu aqui ter uma experiência prazerosa falamos de fomento empurramos o barco um pouco mais pra frente continuamos com quase 300 pessoas aqui na nossa festa a gente fazer um desafio a gente não tenta eu perdi o fone agora por que que a gente não tenta Gustavo sei lá a gente conversar com você tem um instrumento você tem um canal podemos conversar com os líderes do setor de corretores mas a ideia sabe por que que a gente não tenta montar uma clínica direta entre o IRB e o corretor de seguro pra novas ideias projetos que a gente possa olhar e escolher dentro deles ou seja que inovação de produto que a gente possa no final das contas ressegurar e através do Joaquim Medanha nosso presidente da Igreja Conta aqui na sala agora ouvindo a gente a Igreja Conta pode ajudar a gente nisso é de repente a gente poderia fazer uma 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 sementeira não sei como é que a gente fala em português isso é uma incubadora é uma incubadora mas uma incubadora no estilo baiano de ser é sementeira é raiz vamos colocar é e a gente desses projetos a gente poderia poderiam comprometer de eleger alguns que a gente vai pegar ele de ponta a ponta pra desenvolver vamos organizar isso durante a semana me passou isso aqui na cabeça agora aproveitar esse momento de ambiguidade e criar tentar criar alguma coisa bacana envolvendo desde a ponta porque aquele que tem o olho no olho a palavra a palavra com o segurado com o cliente é o corretor até nós que estamos bem distantes né dando proteção a quem dá proteção né e quer seja a quem dá proteção e dando proteção a quem dá proteção de quem dá proteção como retrocessionário né então sei lá vamos organizar eu coloco o amigo gosto muito de inspirar então acho que inspirar é um grande exercício tá todo mundo já Wanda Santargui tá nessa Fábio Zotão dos corretores de janeiro isso vai sair alguma coisa amigão suas últimas palavras pra que a gente possa dar tchau pra essa galera linda que tá com a gente nessa noite de terça-feira quarta-feira olha o que eu diria nesse pra encerrar é primeiro gratidão não é minha mãe me falou uma coisa bastante bacana não é afete não sonho não sonho ela falou nico fazia 20 anos que ela não aparecia pra mim ela apareceu e falou nico três coisas não julgue perdoe sempre e seja grato e ela falou das três o mais importante filho é não julgar porque quando você não julga você não tem que perdoar nem pedir perdão depois e a gratidão você é obrigado a ser porque é tudo de graça pra você é tudo de graça pra vida a maior graça que nós temos é estar vivos e poder escrever a nossa história esse final sou eu que tô dizendo mas ela apareceu no sonho pra me dizer as três coisas eu entendi aquilo como um baita eu vou trazer amanhã na live de amanhã nós temos cinco minutos eu vou falar são os quatro compromissos dos toltecas o primeiro é seja impecável com as palavras que a gente fala fica não leve nada para o pessoal não tire conclusões se encontrou uma pessoa na rua ela tá emburrada não é com você é com a vida e tenha a morte como conselheira parta do pressuposto que você não vai levar nada então tem muita sabedoria gratidão você por compartilhar com a gente foi uma delícia Deus abençoe gratidão amém que Deus lhe ilumine nessa jornada conte com o CQSS para fortalecer a marca do IRB e os corretores adoraram a sua ideia vamos falar sobre ela essa semana tamo junto e eu conto com as suas orações de todos os ouvintes especialmente você meu amigo que Deus te abençoe amém a todos nós conta comigo valeu galera vamos em frente vai dar tudo certo tchau